Vamos, campeiros, a bater mango Pelos corredores nas invernias Um poncho negro desaba nas tardes Deixando longe o rancho e a alma fria Quem faz dos arreios seu catre Com meio mate, prosendo com as brasas Pede ao silêncio que leve a saudade E o escuro dos olhos pra longe das casas Abre as asas do bichará Um jeito campeiro que lhe aquece a vida Arrucina os potros que tem pra amassar Que a geada do campo não desfaz a lida Homens de campo e de pinhos buenos Na geografia da estância habitam galpões Sentando as garras, gastando esporas A bater cascos em redomão Abre as asas do bichará Um jeito campeiro que lhe aquece a vida Arrucina os potros que tem pra amassar Que a geada do campo não desfaz a lida Homens de campo e de pinhos buenos Na geografia da estância habitam galpões Sentando as garras, gastando esporas A bater cascos em redomões Sentando as garras, gastando esporas A bater cascos em redomões O fogo grande tempera a alma Decorreram longuras a camperiar Ficou no rancho os olhos da China Braços na porteira lhe esperar Se poncham nas tardes de agosto Abrem cancelas e livres se vão O pensamento canteador de rimas Trançado em sonhos vão pela mão Abre as asas do bichará Um jeito campeiro que lhe aquece a vida Arrucina os potros que tem pra amassar Que a geada do campo não desfaz a lida Homens de campo e de pinhos buenos Na geografia da estância habitam galpões Sentando as garras, gastando esporas A bater cascos em redomões Abre as asas do bichará Um jeito campeiro que lhe aquece a vida Arrucina os potros que tem pra amassar Que a geada do campo não desfaz a lida Homens de campo e de pinhos buenos Na geografia da estância habitam galpões Sentando as garras, gastando esporas A bater cascos em redomões Sentando as garras, gastando esporas A bater cascos em redomões Sentando as garras, gastando esporas A bater cascos em redomões Sentando as garras, gastando esporas 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 Sentando as garras, gastando esporas